Na noite de sábado, no Centro Espírita Antônio de Pádua, aconteceu o lançamento do livro Abecedário Espiritual. Toda a renda deste exemplar será destinada ao Lar Maria de Nazaré. Temos a honra de ter aqui o Ellerson Santos de Belo Horizonte, que doou os direitos autorais do seu novo livro Abecedário Espiritual, do Espírito Meimei, e está aqui hoje presente fazendo o lançamento deste livro. Nós vamos ter uma apresentação de uma peça teatral e uma fala dele, falando sobre o livro e falando sobre o tema. O palestrante Wellington Santos é orador e médio e divulga o Espiritismo no Brasil e no mundo. Tem oito livros publicados. Diversos livros psicografados. Esse é o nono livro que é lançado através da nossa lávara. O Abecedário Espiritual é um livro que fala respeito da educação. A nossa querida benfeitora espiritual Meimei, por nosso intermédio, vai pegar cada letra do alfabeto e falar sobre sentimentos, emoções, valores da criatura humana. É um livro muito interessante porque ele não se trata apenas a respeito do Espiritismo. É um livro universal, em que todas as religiões podem encontrar nele valores para a criatura humana. No dia, ele também falou do seu livro psicografado. Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Médiuns, vai dizer que todos nós somos médiuns. Somos intermediários do mundo espiritual com o mundo corporal. Porém, alguns de forma mais ostensiva, como é o nosso caso. A mediunidade de psicografia é quando um espírito já desencarnado, chamado vulgarmente de morto, ele vai escrever através da mão do médium, trazendo as mensagens de esclarecimento, orientações, consolo para aqueles que ficaram aqui na Terra. Basicamente, a psicografia seria isso. Muitas pessoas se reuniram em prol do Instituto e do livro vendido. Para, com certeza, para presentear, para guardar, esse livro é um livro do Espírito de Meimei, psicografado por Wellerson Santos. Esse livro, ele chama Abecedário Espiritual e, de A a Z, ele descreve qualidades que a pessoa deve cultivar desde a infância, para ser uma pessoa melhor, para se tornar um ser humano melhor. O lançamento desse livro é importante não só para o lar, para esse centro espírita, mas é importante também para todos que gostam de uma boa leitura e conhecer coisas novas. O Espiritismo, ele veio para ficar, por mais que nós tenhamos desafios, ele veio para poder exatamente abrir portas. O escritor também falou da palestra ministrada por ele. Hoje nós relembraremos a vida de Mary Jane Ludbetun, uma extraordinária educadora que morou na Flórida e que realizou um trabalho notável de educação, quando ergueu naquele país uma faculdade de medicina. Mas também falaremos a respeito da proposta da doutrina espírita, da educação integral do ser, da valorização do Espírito em busca dos tesouros a que Jesus se referiu, os tesouros da alma, que os ladrões não roubam, nem as trazas corroem, nem a ferrugem destrói.